Em setembro, se Vênus me ajudar, vira alguém. Eu sou de virgem e só de imaginar me dá vertigem. Minha pedra é ametista, Minha cor, o amarelo, Mas sou sincero, necessito e urgente ao dentista. Tenho alma de artista e tremores nas mãos, Ao meu bem mostrarei, no coração um sofre, uma ilusão. Eu sei, na idade em que estou, Aparecem os tiques, As manias, Transparentes, Transparentes, Feito de juderias, Pelas vitrines, Da siloper da alma.